Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou fazer uma pequena review não tão aprofundada do controle F300 que é esse controle aqui que eu utilizo para fazer os gameplays aqui para jogar e tal, um ótimo controle com um melhor custo benefício que eu encontrei antes eu tinha comprado outro controle infelizmente ele já foi para o espaço, já estragou, também comprei da China esse eu também comprei da China, o outro se eu não me engano era a marca Joped, uma coisa assim, Joped e ele também era sem fio só que ele era exclusivo para computador você conectava lá um dispositivo na porta do computador e ele comunicava, você não poderia por exemplo jogar no celular não sei se tem algum adaptador que poderia fazer com que ele funcionasse no celular, mas eu acabei não testando então eu comprei esse Bluetooth e por causa de ser Bluetooth tem as facilidades de conectar com o celular e também posso conectar no computador inclusive eu jogo jogos de computador nele reconhecido pela Steam, embora você tenha que entrar nas configurações da Steam e informar lá nas configurações que você está usando um controle genérico diferente de um controle de Xbox por exemplo que você já conecta e a Steam já reconhece, lembrando também que para ele funcionar no computador você precisa de um adaptador Bluetooth caso o seu computador não tenha Bluetooth, se você estiver usando um notebook por exemplo, geralmente o notebook já tem a conexão Bluetooth então é só ativar e parear os dois que ele vai funcionar, se você estiver usando o computador você precisa utilizar um adaptador como este aqui deixa eu mostrar para vocês, aqui é esse adaptadorzinho aqui que eu comprei, não lembro se eu comprei no Mercado Livre ou em lojas da China esse daqui, mas eu posso dar uma consultada aqui, posteriormente até fazer um outro vídeo sobre isso aqui conectou esse daqui, ele já vai ser reconhecido, você ativa ali o Bluetooth do controle e já vai reconhecer é bem simples de conectar, deixa eu conectar aqui novamente bem simples lembrando que agora que comecei a fazer algumas lives, então ele está me atendendo bem as necessidades está me atendendo aí, consigo jogar com ele tranquilamente, deixa eu fechar minha janela aqui que está ventando e pode estragar aqui o meu, melhor fechar a porta, que é mais fácil se eu fechar a porta, a janela pode ficar aberta, que o vento não invade, simples assim então como eu estava falando, ótimo custo benefício, na época que comprei eu paguei 14 dólares mas no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu resolvi dar uma pesquisada aqui para ver como é que está o preço hoje ele está custando 71 dólares 71 dólares não, 71 reais tá, no AliExpress, lembrando que eu comprei na China, tá eu não comprei no Brasil no Mercado Livre tem alguns controles, só que é naquele esquema de dropshipping não é dropshipping, não é a pronta entrega, ou seja, eles compram da China, eles enviam da China direto para você agora eu não sei se é a loja oficial que tem conta no Mercado Livre ou uma outra pessoa que está fazendo esse dropshipping aí vocês tem que pesquisar aí e o preço dele no Mercado Livre com esse dropshipping é de 156 reais, o que eu pesquisei aqui tá, deixa eu dar uma olhada melhor aqui para ver se eu não estou dizendo bobagens tá, eu achei um de 156 reais e um de 162 reais, mas do mesmo vendedor não sei porque um é diferente do outro é, e esse também que eu estou vendo aqui pessoal ele é um, esse botão aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui esse botão é como se fosse um botão analógico, como vocês podem ver ó ele tem um espaço aqui para você apertar ele ó e nesse controle que eu vi no Mercado Livre também no AliExpress os dois botões são semelhantes a esse daqui ó só que esse botão aqui eu não sei se ele é mesmo analógico pelo menos aqui tipo olhando assim representa que ele é analógico eu não achei um, é, no próprio testador ali do Windows eu não consegui testar ele porque ele trata como se fosse um botão normal tá, então não sei dizer para vocês se é mesmo um botão analógico mas tem aqui, tá, imagino que não encontrei também um jogo que eu posso testar esse daqui para ver se ele é analógico, por exemplo vamos supor se estou jogando um jogo de carro, por exemplo se eu fizer apertar ele até metade ele vai em meia aceleração se eu apertar tudo ele acelera tudo não sei se é assim que funciona tá, então esses dois controles que eu vi ele tem os dois botões semelhantes ao B aqui ó tá, ele não é igual ao T mas de resto ele é totalmente igual não sei se esse daqui é tipo é a sequência desse que eu vi hoje ou esse que é a sequência desse aqui tá, mas imagino que esse aqui seja a sequência por causa do botão ser diferente aqui não sei, pode ser que eu esteja enganado tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho para falar as características dele, né sem fio, bluetooth, para celular e pc porém o pc tem que estar com um adaptador na época eu paguei 14 dólares eu não lembro direito mas eu acho que na época que eu comprei o dólar ele não estava tão alto quanto está hoje hoje está quase chegando aí deve estar na casa aí dos 5,50 mais ou menos na época deveria estar uns 3,30, 3,20 quando eu comprei isso aqui, tá então ele saiu bem barato mesmo eu lembro que na época deveria ter saído aí uns uns 40 reais no máximo tá, então foi bem para mim foi bem digamos assim foi bem barato lógico que a gente não pode comparar ele com o controle de xbox, por exemplo tá, o xbox infinitamente melhor facilidade de conexão conectou ali no computador ele já está funcionando então esse aqui também é mais ou menos assim o único trabalho que eu tive com ele foi na Steam tá, eu nem sabia que dava na Steam daí eu ia jogar os jogos e não funcionava os jogos tá, daí o que eu tive que fazer eu tive que baixar um outro um outro software externo que é o Joy2Key aí o que ele fazia ele mapeava os controles do teclado ele mapeava no joystick daí eu jogava de boa só que eu tinha que estar com o programa aberto para funcionar o Joy2Key tá, inclusive se vocês tiveram usando um controle que não esteja funcionando aí vocês podem utilizar esse software para mapear o teclado depois eu descobri eu até pensei assim mas será que não tem como a Steam reconhecer aí fui pesquisando tutoriais tá aí eu vi que tem como tem uma configuração lá na Steam que você configura controle genérico ele reconhece dá para você tipo navegar pelo Steam através do menu dá para você fazer um monte de coisa tá fica bastante interessante então por exemplo você utilizar inclusive deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês deixa eu ver aqui eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês então está aqui 162 no Mercado Livre que eu achei e tem esse aqui também do AliExpress vou deixar aí 68 reais e 24 centavos eu imagino que compensa mais vocês comprarem direto da AliExpress vocês vão pagar mais barato tá vão pagar 14 de frete 70 com vamos jogar aí 70 com 14 vai dar bem mais barato e se não passar se não ficar preso na alfândega vocês ganham aí um grande dinheiro aí uma grande economia tá melhor que você comprar direto ali no Mercado Livre eu vou pagar 150 tá vai sair bem mais caro eu no meu caso eu arriscava mas não sei eu não comprei ainda no Mercado Livre utilizando esse método tá de de comprar direto da China pelo Mercado Livre geralmente eu já compro direto na loja que nem aqui da AliExpress mesmo então eu acho mais vantajoso fazer isso então vamos eu vou ver se eu consigo abrir aqui o Steam meu pra vocês verem aí vocês podem ver aqui como eu consigo navegar aqui direto do navegar pelo menu utilizando o controle ele já reconhece o controle aqui ó usando o controle por favor execute o Steam no modo tela grande para fazer uso completo do seu controle tá então se eu clicar aqui nesse ícone aqui por exemplo vamos fechar aqui ó se eu clicar nesse ícone por exemplo aqui ó tá espero que vocês estejam vendo a tela aí deixa eu só me certificar aqui que vocês estejam vendo a tela porque vai que vocês não estejam vendo a tela será que tá dando certo isso aqui depois a gente vai verificar no vídeo beleza olha só então eu tô com o controle olha só eu tô apertando o controle aqui ó vamos por exemplo entrar na library por exemplo eu posso vir aqui ó e escolher qual jogo que eu quero jogar por exemplo vamos entrar aqui num jogo qualquer aqui esse que eu tava vamos jogar nesse aqui que eu tava vamos jogar na colocar aqui na eu venho aqui no play direto aqui do controle ele vem e executa o game o negócio fica bastante interessante se você utilizar ele certinho aqui eu coloquei ele pra executar o jogo em modo modo de janela não tela cheia né e vamos aqui ele pede pra apertar o enter eu aperto o enter aqui ó já estou direto do controle direto do controle e controlando aqui o jogador bem-vindo a Seattle tá aqui esse jogo legal legal esse jogo inclusive até fechei ele recentemente ó jogo de apocalipse zumbi dead light mas beleza então pessoal vamos buscando por aqui lembrando que o link vai estar aí na descrição tá do aliexpress caso vocês queiram comprar pelo aliexpress e também vou deixar o link aí do mercado livre beleza então é isso aí por enquanto gente vai ficando por aqui até o próximo e beijo do negro tchau tchau